Meu amigo chamou pra jogar, então tá Pra esse tipo de convite, mano, eu sou o cara certo Mas se quiser ruxa e dá buiá Dá 12 e 9 que fica tudo certo Dá 12 e 9 que fica tudo certo Vamo combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer jogar que eu digo também quero E pra ter certeza de que nada vai dar errado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado Vamo combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer jogar que eu digo também quero E pra ter certeza de que nada vai dar errado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado Teu amigo chamou pra jogar, então tá Pra esse tipo de convite, mano, eu sou o cara certo Mas se quiser ruxa e dá buiá Dá 12 e 9 que fica tudo certo Dá 12 e 9 que fica tudo certo Vamo combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer jogar que eu digo também quero E pra ter certeza de que nada vai dar errado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado Que eu tô viciado Vamo combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer jogar que eu digo também quero E pra ter certeza de que nada vai dar errado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado É só dá 12 e pra mim que eu tô viciado Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer jogar que eu digo também quero E pra ter certeza de que nada vai dar errado É só dar a mãozinha pra mim que eu tô viciado É só dar a mãozinha pra mim que eu tô viciado Eu tô viciado, vamos combinar assim